E agora, análise de barba muito feliz. Muito satisfatória. É uma análise de barba que eu adorei. Muito satisfatória. O análise de barba de hoje é nada mais, nada menos, do que Salém Al-Talzari. Você fala, nossa, quem é? Você sabe quem é. Você assistiu hoje um belo jogo às 7 horas da manhã. E você viu a Arábia Saudita dar um pequenino sapeco na Argentina. E este é o cara que fez um dos golaços. Então, nosso podcast aqui da Copa, já trouxemos o nosso amigo. Aí você fala, nossa, é uma barba. Não é bem uma barba. É um cavanhaque. É um cavanha sacana. Mas não tem nem como criticar. Não, eu jamais criticarei. Eu fiquei na impressão no jogo que eles estavam com uma barba um pouco mais cheia. Mas eu não consegui achar nenhuma nenhuma foto, nada. A única foto que eu achei é ele sempre com esse cavanhaque aí. Então... É, falar do que, né? Um grande ídolo do futebol mundial. Um grande ídolo do futebol mundial. Eu, com certeza, se eu tivesse um filho esse ano, eu colocaria o nome de Al Salen... Então, ele chama-se Salen Al Dalsari. Salen Al Dalsari. Bota só Dalsari. Dalsari. Que já é um nome maravilhoso. Colocaria o nome de Dalsari, porque... Exatamente. Um grande homem. Nesse caso, rapaziada, até... É até legal a gente falar sobre esse estilo, porque vai sair, eu acho que... Essa semana, hein? Essa semana sairá um vídeo sobre tendência de barba para o ano que vem. E eu comentei sobre, basicamente, esse tipo de barba aí, que é o cavanha, ou até o bigode fininho misturado com o... com o queixinho. Cara, meteu um cavanha. O que foi? Cavanha, porra. É um cavanha. É um cavanha que... Que não é aquele cavanha completo. Então, ele é excelente para você que tem menos barba, que não tem tanto volume na parte aqui da bochecha e também, às vezes, nem tem volume para fechar o cavanha completo. Você consegue deixar ali o bigode mais fininho se você tiver algum tipo de pelo ali, não precisa ser muita coisa. E também, se você tiver um pouco mais de pelo no queixo, que normalmente é o que o pessoal mas tem no bigode e no queixo, você consegue facilmente colocar um pouquinho também de queixo. Fica o bigode e o queixo. Fica bem estiloso e já muda completamente o seu estilo. Se você tiver um pouco mais de volume no queixo, pode deixar ele um pouquinho mais volumoso, mas também, se tiver só um pouquinho de pelo, pode deixar também que vai ficar bem alta porque o bigode fininho, principalmente, está bem alta para o ano que vem e também, cavanhaques em geral, qualquer coisa que tenha mais volume que chegue mais atenção para essa parte central do rosto, vai estar em alta para o ano que vem também. Então, é uma ótima opção para você que quer estar dentro de 2023 e que tem menos barba ali ou que talvez não quer, usar uma barba maior. Com certeza, essa é a barba legal e você vê no rosto do nosso herói, do novo milênio, um dos maiores jogadores da Copa do Mundo de 2022, sem dúvidas. Você vê que realmente ele fica bem estiloso ali com essa barba e se ele não tivesse, ficaria bem diferente. Então, me pareceu que no jogo ele estava com a barba, ele estava com o cavanhaque talvez um pouco mais forte, mas ele estava com uma barba serrada. Sim. No caso, não achei, mas aqui também é sempre uma boa opção, principalmente para você que não tem barba, mas se você tem barba também e gosta do estilo, pode usar também que está super em alta como já foi dito. E a segunda imagem é ele na figurinha dele na Copa, porra. Claro, por que não? Olha lá, olha lá, olha o nosso ídolo, Salen Aldozaire lá. Você que fez a Copa lá. Que figurinha maravilhosa. Eu acho que o valor dessa figurinha repetida deveria valer mais, porque o cara é... É um deus do futebol, mais ou menos. Se eu não tivesse completado o álbum, eu tentaria comprar umas 15, colaria em todo o time da Areva Saudita, porque... Claro, é um grande jogador. Porque Salen Aldozaire merece muito. Ele merece tudo. aqui mais um outro ângulo aí da barba dele, realmente ele faz esse cavanhaque com o bigode e a região ali do que desconectado. Você vê que esse detalhezinho também de baixo da boca também, ele dá um detalhezinho diferenciado, se você tiver, é legal deixar também que fica bonito. É meio safadão mesmo. Não safadão o cantor. O safadão, mas um sorriso safado de garoto travesso. É, garoto travesso é bom. Então é isso. Finalizando o nosso grande análise de barba que eu fiz hoje com muito tesão. Com gosto, né? Com muito tesão, diria. Mas é muito bom. Então, finalizamos aí o nosso análise de barba.